Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Décimo terceiro, veja quando sai o pagamento da segunda parcela. O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS foi concluído no dia 7 de junho. Aliás, para quem não acompanhou, cabe explicar que os repasses foram antecipados. Isso porque ocorre porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto 11.507, que mudou a data de pagamento do décimo terceiro do INSS. De modo, ao todo, 30 milhões de beneficiários vão receber o repasse em duas parcelas, em maio, que já foi finalizada, e em junho, de acordo com o calendário habitual de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social. Para tanto, o investimento total do governo federal é de R$ 62,6 bilhões. Vale lembrar que no governo Bolsonaro, o pagamento do décimo terceiro aos beneficiários do INSS também foi antecipado para estimular a economia. Em 2020, as parcelas foram pagas entre abril e junho. Já em 2021, o pagamento aconteceu em maio e julho. Em ambos os anos, a justificativa foi a pandemia da Covid-19. Já em 2022, ano de eleição, o pagamento ocorreu em maio e junho. E a segunda parcela ficou da seguinte maneira. Para quem ganha um salário mínimo, benefício final 1, recebe no dia 26 de junho. Benefício final 2, recebe no dia 27 de junho. Benefício final 3, recebe no dia 28 de junho. Benefício final 4, recebe no dia 29 de junho. Benefício final 5, recebe no dia 30 de junho. Benefício final 6, recebe no dia 3 de julho. Benefício final 7, recebe no dia 4 de julho. Benefício final 8, recebe no dia 5 de julho. Benefício final 9, recebe no dia 6 de julho. E o benefício final 0, recebe no dia 7 de julho. Agora é para você aposentado pensionista que ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6, recebe no dia 3 de julho. Benefício final 2 e o final 7, recebe no dia 4 de julho. Benefício final 3 e o final 8, recebe no dia 5 de julho. Benefício final 4 e o final 9, recebe no dia 6 de julho. E o benefício final 5 e o final 0, recebe no dia 7 de julho.